Nossa, ela dá mó bem, ela não é melhor que eu, filha da puta. Quer dizer, ela nada, eu não. Ah, eu filmei ela passando por dentro do negócio. Também, e eu falando. Gente, ainda não zoou, é a coisa mais bicha. Bicha, bicha, entendeu? Ela fez uma curtidinha. Ah, lá, 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 de novo, de novo. É, ela tá.